Há um ano, a loja de roupas Infanto Juvenil funciona nesse local, na Avenida Vieira Santos, no Condomínio das Esmeraldas, bairro que fica próximo a G040, na saída para Aragoiânia. Proprietária da loja, Leidiane mostra os balcões de vidros vazios. As peças que estavam nessa estante metálica também foram furtadas. Quase tudo que estava no estoque foi levado pelos ladrões. Ficaram apenas as peças que estavam em exposição nos cabides. As roupas de infantis, elas são saquinhos pequenos, elas não são saquinhos grandes. Eles levaram somente as roupas que estavam com o saquinho. As roupas da Arara, eles não levaram. Eles levaram as roupas que estavam no saquinho. Então eles levaram conjunto, roupa jeans, roupa calcinha, cueca, roupa de moletom. Eles levaram essas peças que a gente tem. É muita peça, dá mais de 300 peças. Revoltada, Leidiane conta que o prejuízo pode chegar a 30 mil reais. Ela diz que chegou para trabalhar logo cedo e estranhou o portão que fica na lateral aberto. Quando abriu a loja, teve a certeza de que os bandidos fizeram um verdadeiro limpa no local. Na hora que eu abri a loja, eu deparei com a loja furtada. Eles tinham uma entrada por trás, abriram um portão e entraram pela janela do banheiro. Uma sensação de frustração. Porque você acorda e vem trabalhar todos os dias, lutar. Eu tenho filho, eu tenho família. Eu estou todos os dias aqui lutando para poder sustentar minha família, ajudar meu marido. E a gente chega e vê isso. É uma sensação horrível. Você se sente muito impotente. Esse vídeo de divulgação, gravado pouco antes do furto, mostra que a loja estava cheia de mercadorias. Na vitrine, nas araras e nos balcões. A empresária suspeita que os criminosos agiram durante a madrugada. Esse carro que passou na avenida por volta das duas horas da madrugada, teria sido usado para transportar as mercadorias furtadas. As imagens são de uma câmera de segurança de um comércio que fica próximo à loja da Leidiane. Durante o dia, a avenida que fica na divisa do condomínio das Esmeraldas, com o Jardim Itaipu, é muito movimentada, já que é cheia de comércios. Durante a noite, a avenida fica deserta, o que facilita a ação dos criminosos. Para entrar na loja, os ladrões quebraram o cadeado que ficava nesse portão, que dá acesso aos fundos da loja. A dona da loja suspeita que os criminosos já estavam monitorando a empresa. Tanto que depois de quebrar o cadeado do portão ao lado, eles foram para a parte dos fundos da empresa. Chegando aqui nesse ponto, eles arrancaram essa grade de ferro que ficava exatamente aqui na janela do banheiro. Eles entraram por esse buraco e saíram, levando todas as peças que estavam no estoque. Como foram levadas cerca de 300 peças, a dona da loja suspeita que mais de uma pessoa participou do crime. E eles entraram na empresa sabendo exatamente o que queriam. Pela quantidade de mercadorias furtadas, Leidiane suspeita que as peças podem ser vendidas em lojas do ramo de roupas infanto-juvenil. A gente acha que pode ser que alguém tente revender isso. Porque são grades diferentes, tamanhos diferentes, são masculino e feminino. Então é muita coisa, é praticamente uma loja que a pessoa levou. A dona da loja registrou ocorrência no 20º Distrito Policial de Goiânia. A delegada responsável pelo caso afirma que o furto já está sendo investigado. Nós já estamos, sabe, em que é restaurado. E estamos também com o pessoal, os agentes de polícia na rua, para tentar levantar imagens, a fim da gente conseguir identificar os verdadeiros desse crime de furto a comércio. Apesar da loja estar quase que vazia, Leidiane, que é formada em administração de empresas, garante que vai lutar para não fechar as portas. Preciso trabalhar. Com as peças que tem, a gente vai continuar. É difícil, eu sei, mas a gente vai continuar. Eu espero que meus clientes continuem vindo na loja, me ajudando como eles estão me ajudando. Quando a gente comunicou sobre o que aconteceu, eles foram bem solícitos. Eu espero que a polícia faça o trabalho dela e pegue esses marginais, para que não só eu consiga rever um pouco da minha mercadoria, pelo menos, como também as pessoas estão aqui trabalhando. A gente vem todo dia para trabalhar. Não para pegar nada de ninguém. A gente está aqui trabalhando como honesta. A gente só espera que passe a segurança. A gente está aqui trabalhando como honesta. 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 A gente está aqui trabalhando como honesta.